Estás perto de mim Estás perto de mim porque ainda sinto O custo do teu beijo em minha boca Estás perto de mim nesta paixão Que torna a minha alma quase louca Estás perto de mim nas horas tristes E passo bem vigília te esperar E no mortal silêncio que me cerca Escuto a tua voz a me chamar Estás perto de mim, doce miragem Meu sonho, meu amor, minha ilusão Estás perto de mim nesta saudade Estás dentro de mim no coração Estás perto de mim nas horas tristes E passo bem vigília te esperar E no mortal silêncio que me cerca Escuto a tua voz a me chamar Estás perto de mim, doce miragem Meu sonho, meu amor, minha ilusão Estás perto de mim nesta saudade Estás dentro de mim no coração Estás dentro de mim, doce miragem